E aí pessoal, sem bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, nossas baias de balão GSB, galinha sertaneja balão E eu vou mostrar na vossa direção pra vocês A importância de você fazer um trabalho de melhoramento De cruzamento e controle genético dessas aves Por quê? Olha só, tá vendo aquela franga ali preta de tupete? Essa aqui, aquela marrom aqui Essas três, elas são irmãs E as outras quatro que sobrou, as duas pretonas ali Aquela que pulou ela pra dentro São irmãs também, de outro galo Essas que estão nessa baia São todas irmãs De pai, de mãe As amarelas são irmãs de pai e mãe E as pretas são irmãs delas por pai E a mãe é diferente A mãe é essa galinha E aquelas de tupete que eu mostrei pra vocês É filha desse galo Olha que fenômeno Esse já é um galo mais velho que a gente tem Já é um reprodutor selecionado E tá aqui com um lote de matrizes E é só matrizes selecionadas nossas Deixa eu ver se tem ovo aí Tem uma aqui no cantinho Será que é ela que tá botando? Tem duas aves botando nessa barca Tem uma danadinha que bota só no chão ali Não gosta de botar no ninho Levanta Vou entrar aqui pra ver Vamos ver se tem ovo ali Aqui são todas matrizes já comprovadas Eu acho que ela é mesmo Eu acho que ela é mesmo que tá botando Essa matriz aqui é mãe daquelas frangas de tupete também Olha que matriz excepcional Olha que trem diferenciado Tá vendo? Então você só consegue ter resultados satisfatórios Quando você exerce um controle do seu plantel Se você não sabe o que você tá produzindo E o que tá produzindo bem Como que você vai tirar um resultado satisfatório? Olha aqui As frangas aqui Olha a coloração dessa franga Dessas outras Então cada ave tem um padrão Um padrão Que te atende Entendeu? Que vai atender você Aqui por exemplo tem uns frangos Aqui tem uns frangos balão Esse frango aqui Todas essas aves Todas elas Todas são filhas desse galo Esse reprodutor Que a gente mostrou pra vocês Olha aí Pra não falar todos Só aquele grandão ali Aquele escuro Escuro que não Mas o restante Todas são Todos são Então São frangos Que já mostraram Seu potencial genético Desde lá Da ave genealógica do pai Ele entrega filhas De um padrão E frangos De um padrão Completamente diferente Você pode ver Que as filhas dele As fêmeas Elas são aves Um pouco menores Tecnicamente A princípio Só que elas dão caixa Com o tempo Elas carecem De uma postura maior E os frangos dele Os machos Já são compridão De natureza Desde o começo Dá uns bicho grande Entendeu? Então tem essa Essa conformidade Entendeu? Aquela distinção De macho e fêmea Bem evidente Então É algo Que você tem que se atentar Tá? Aqui na baia As baia nossas Aqui é areia Aqui é serragem Pode ver que as baia São muito secas Uma camada profunda De serragem E as aves Ficam bem confortáveis Tem aqui Um sombreamento Pra não pegar E ter incidência No sol Aqui a gente colocou Mais uns ovos Que chocaram ontem Tem alguns ovos De balão Aqui tem mais alguns Então A gente tenta fazer O melhor Pra gente ter O melhor resultado Entendeu? É capricho Ela mesmo Que tá botando aqui Essa tá botando E aquela cinza ali Duas matrizes Fantásticas Excepcionais Tá vendo? Olha aí O galo pode vir O galo Muita Muita formação De barbele Crista Um animal muito grande Bem uniforme Monta natural Tem a característica De estupete E apesar de ter Uma crista tão grande Ela é Bem ereta A crista dele É muito grande Aquela ali Marrom Só bota no chão Aquela pintadinha Só no chão Não bota no mim A cinza bota no mim Ela não bota Tem mais Essa matriz branca Aquela outra mótula ali Que não tá botando No momento Essas três Não estão botando Essas duas E aquela lá Só essas duas Aqui de dentro Até porque A gente tá no período Muito frio Então É normal As ovos Não estarem produzindo agora Aqui que eu falei Que é uma baia Com oito irmãs Olha aí Que frango Excepcional Todos aqui São excepcionais Todas Todas Seriam com uma Coloração muito bonita E é uma baia Que não Não tem galo Ainda pra elas Não tem um frango Ainda que eu posso usar Um galo Que eu posso usar Que eu acho Que vai atender As necessidades Delas E aqui as demais Olha a filha Daquele galo Olha só Que legal Tutupete Muito bem formado Franga Muito bem Aprumada É isso aí Que o criador Busca Uma ave Nesse jeito Nesse padrão Nessa qualidade Tá vendo Tudo isso É graças ao Trabalho de melhoramento O acompanhamento Nasceu pintinho Anilha ele Controla Tudo que você tá fazendo Quem é teu pai Quem é a mãe Se você conseguir anotar a mãe É importante Entendeu Porque você sabe Às vezes acontece Alguma coisa Que nem tudo sai bom Mas o dia que nascer Algo ruim Você sabe aonde Que foi que aconteceu Esse erro E se esse erro Aconteceu uma vez só Ou se ele aconteceu Muitas vezes Entendeu É assim que a gente faz Com as galinhas Balão Tá É assim que a gente faz Com as codornas Tá vendo Então tudo aqui É muito controladinho Vou mostrar pra vocês Aqui também Um lote de pintinhos De codornos Que é Isso aqui vai pra Brejetuba No Espírito Santo Longe Longe Isso aqui é encomenda Tem mais algumas aves Que estão sendo encomendadas Estamos mandando mais Três pedidos agora Mato Grosso do Sul Estão mandando também Pra São Paulo Guarulhos Estão mandando pedido Pra Serra Pra Serra Olha aqui Maravilha A qualidade Dos pintinhos de codornos As outras aves ali também Toda uma qualidade Pra você produzir Entendeu Não adianta você ter A melhor genética Não adianta você Ter só o conhecimento Se você não tem Estrutura São três pilares Estrutura Conhecimento e genética Estrutura Conhecimento e genética Estrutura Conhecimento e genética Tá Você tem que ter Uma boa ave Você tem que ter Uma boa estrutura E você tem que saber fazer Não adianta você Ter uma coisa Duas coisas E não ter a terceira Tem que ter tudo Infelizmente É assim que funciona Nossa produção De pintinhos Capirão gigante Vamos fazer Outra baia Queremos fazer Outra baia Aqui Tem um galo balão Um frango Começou a cruzar agora Um frango balão Com a pescoça pelada Eu quero fazer uma baia Com aquela galinha Que é meio sangue Aquela sossex E mais outras aves Sem ser pescoço pelado Com um frango Meio sangue balão já Que é aquele ali Aquele preto Que é fruto Do cruzamento Do caipirão gigante Do caipirão gigante Ele já é um caipirão gigante Entendeu Que é o meio sangue Do balão Do balão Do GSB Com as galinhas Com o pescoço pelado De preferência As lábios rujos Entendeu Tem tanto Cruzamento com a lábios rujos Quanto cruzamento com galinhas Com o pescoço pelado comum Que é o exemplo Daquilo carinjo ali Dá uma ave muito bonita Entendeu Mais uma ave Mais para o sistema Uma caipira E se torna uma ave Um pouco mais tardia Vai dar um frango Fenomenal Ele é um frango Fenomenal Só que você pode ver Que ele tem uma diferença De estrutura De caixa Comparado com o outro Beleza? Vamos conferir aqui Que eu tenho que Sai Porque agora a gente vai Mexer com o boi Vamos mexer com o boi Agora E daqui a um dia Nós estamos de volta Acompanha o vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve Que é muito importante Considere apoiar o canal O que vocês puderem E é isso Isso é mais um vídeo Meu nome é Tais Pessoas E são mais vídeos aqui do canal Um forte abraço Fim com Deus E tchau